Experimente a revolução em cuidados com a pele seca com a loção hidratante corporal Isgin Uriadin RX10. Desenvolvida especificamente para atender às necessidades da pele muito seca, esta loção luxuosa oferece uma hidratação intensiva e de longa duração para restaurar a suavidade e a elasticidade da sua pele. Formulada com a poderosa ureia, esta loção é clinicamente comprovada para proporcionar 10 vezes mais hidratação do que os hidratantes tradicionais. A ureia, um ingrediente altamente eficaz, penetra profundamente na pele, ajudando a reter a umidade essencial e a fortalecer a barreira cutânea natural. Além disso, a fórmula leve e de rápida absorção garante uma aplicação suave e não oleosa, deixando a pele com uma sensação refrescante e revitalizada. Adequada para uso diário, a loção hidratante corporal Isgin é perfeita para revitalizar e nutrir a pele áspera e ressecada, proporcionando uma hidratação intensa e duradoura. Prepare-se para desfrutar de uma pele macia, suave e radiante com a loção hidratante corporal Isgin Uriadin RX10. Mime-se com o melhor em cuidados com a pele e descubra a verdadeira transformação que uma hidratação profunda pode oferecer. Adquira já a sua. Link do produto nos comentários. Deixe seu like.